A história desse personagem é bem simples, como foi escrito originalmente, o Flash Reverso Eobar Towney do século 25. Depois de descobrir uma cápsula do tempo contendo traje de Barry Allen, um relógio atômico e um dispositivo Tachyon, Towney começa a trabalhar incansavelmente para se tornar o Flash de seu período de tempo. Ele faz isso depois de usar com sucesso o amplificador Tachyon para se dar super velocidade. Agora, com velocidade, ele inverteu as cores do traje de Barry, chamou a si mesmo de Flash Reverso e entrou em uma enorme onda de crimes. O que ele não previu foi que o Flash estava procurando o relógio atômico. Quando ele o encontrou nas mãos do Flash Reverso, ele rapidamente despachou o vilão, detonou o relógio com segurança e destruiu o traje do Flash Reverso. Culpando o Flash por sua derrota, Towney viajou de volta no tempo para o período de tempo de Barry. Uma vez lá, ele procurou vingança o tempo todo procurando uma maneira de substituir Barry. Durante a história pós-crise, sua origem foi ligeiramente alterada. Nesta versão, Towney era um cientista tão obcecado por Barry Allen que fez uma cirurgia plástica para se parecer com ele. Um dia, enquanto estava fora, ele notou algo estranho em uma loja de antiguidades próxima. Após uma investigação mais aprofundada, ele descobriu que sua descoberta era na verdade a esteira cósmica. Com a esteira em sua posse, Towney replicou o acidente que fez com que Barry recebesse suas habilidades de velocista. Agora com o poder, Towney usou a esteira para viajar no tempo. Infelizmente, ele calculou mal sua chegada e, em vez de chegar durante a vida de Barry, chegou alguns anos após sua morte. Frustrado, ele visitou o Museu do Flash apenas para descobrir seu próprio destino. Ou seja, ele aprendeu que se tornaria o Flash Reverse e que seria morto por seu ídolo. Isso lhe causou um colapso mental. Como resultado, ele começou a atacar Central City. Eventualmente, ele foi derrotado por Wall-E-West e enviado de volta ao seu próprio período de tempo. Na história, Barry Allen foi colecionando diversos inimigos enquanto combatia ameaças variadas como o Flash. Alguns dos nomes que podemos mencionar como exemplos são Cicada, Savitar, Zuon e o Flash Reverso. E é exatamente sobre o último, e seu ódio pelo herói, que vamos falar. Antes de falar sobre o ódio que o vilão tem pelo herói, é bom fazermos um pequeno retrospecto de sua vida. O nome verdadeiro do Flash Reverso é o Bartowne, um jovem habitante do século 25 que se via deslocado de seu tempo e perdeu os pais em um acidente, ficando sozinho no mundo, já que era filho único. Como refúgio, passou a assistir a diversos vídeos antigos do maior herói de Central City. Por conta disso, começou a crescer dentro dele o desejo de ganhar poderes iguais aos do velocista Escarlate, algo que aumentou ainda mais depois que ele encontrou uma cápsula do tempo do século 21 com o uniforme utilizado pelo Flash, ajudando-o a colher vestígios da força de aceleração. Com os poderes em mãos, ele percebeu que o século 25 não era o lugar mais amigável para heróis, já que poucas coisas interessantes aconteciam a ponto de perturbar a ordem. Então começou a criar algumas oportunidades para usar seus poderes e provar seu valor, ainda que, para isso, algumas pessoas acabassem se ferindo de verdade no processo. Barrie Allen apareceu no caminho de Townie a usar sua esteira de viajar no tempo para chegar ao século 25. Quando descobriu a verdade por trás dos atos de seu fã, deu uma lição nele e o convenceu a ir para a cadeia. Após o período de reclusão, Townie passou a trabalhar como curador do Museu do Flash e começou a imaginar uma forma de fazer algo para que seu herói sentisse orgulho de seus feitos, criando o uniforme amarelo e arranjando uma forma de viajar até o século 21. Entretanto, ele teve uma reação bem diferente ao ver como a lei tratava o Ali West, da mesma forma que quando se conheceram no século 25. Desse momento em diante, seu lema passou a ser fazer que seu antigo ídolo sofresse tanto quanto ele. Afinal, achava que Flash seria seu amigo, mas não foi bem isso que aconteceu. E essa foi a origem a um dos maiores inimigos do corredor de vestes vermelhas. O Flash é reverso. O Flash, também conhecido como Professor Zoon, está para o Flash assim como o Coringa está para o Batman. O grande arqui-inimigo do velocista Escarlate é um personagem muito interessante, criado em 1963 por John Brome e Carmine Infantino. Com este artigo você ficará sabendo tudo sobre a história de Eubard Townie. No ano de 2466, Eubard Townie herdou uma fortuna quase inesgotável, algo que o ajudou a cumprir o seu sonho de infância, tornar-se o novo Flash. Um dia Townie viu a esteira cósmica na vitrine de uma loja de antiguidades. Não perdeu tempo e comprou para tentar replicar o acidente que tornou Barry Allen o Flash. Mas o acidente não correu como planejado e Townie ficou mentalmente instável e completamente desfigurado. No hospital ele pediu que a sua face fosse reconstruída a imagem de Barry Allen. Os gastos da cirurgia consumiram com a sua fortuna. Townie ficou sem grana, mas tinha os poderes de Flash. Assim ele viajou no tempo para conhecer o seu ídolo. Até que um erro fez com que ele viajasse para uma era onde Barry tinha falecido recentemente. Lá Townie viu várias fotos do Flash tentando matar um cara chamado Professor Zoon. Townie percebeu que esse tal de Professor Zoon era nada mais nada menos que ele próprio. Este choque acabou fazendo com que ele ficasse psicótico e malvado. Assim nasceu o Flash Reverso. Flash Reverso voltou atrás no tempo e matou a mãe de Barry Allen, Nora Allen. Este foi o momento em que a rivalidade entre estes dois personagens começou. Durante a continuidade das HQs da DC Comics. O Flash Reverso acabou sendo derrotado e morrendo. Mas na era moderna das HQs, Geolf Jones, roteirista da DC Comics. Ressuscitou o personagem durante o arco à noite mais densa como um lanterna negro. Mais tarde o Flash Reverso seria ainda o responsável e um dos principais personagens do arco ponto de ignição. Ainda sua super velocidade, que é quase tão poderosa quanto a de Barry Allen. O Flash Reverso criou a sua própria força de aceleração. A força de aceleração negativa. Lá o Biard consegue criar imagens alternativas dele mesmo. O Flash Reverso consegue ainda viajar no tempo. Criar tornados é sugar a juventude de outras pessoas. Townie também é extremamente inteligente. Townie é um metamano do século XXII que tem um ódio pelo Flash e procura matá-lo a fim de se tornar o homem mais rápido da história. Elbar tentou ser o Flash mas descobriu que estava destinado a ser o reverso inimigo mortal do Flash. Elbar nasceu no ano de 2151 no século XXII e era um cientista. Ele nasceu em uma família prestigiada por ter vários familiares de sucesso. Seu nome Elbar segundo o próprio é um nome especial. Ele conhece bem sua família já que mesmo sem registros no futuro ele sabia que Edie Townie era seu antepassado. Mesmo os demais membros de sua família sendo pessoas importantes ele os considera fracassados por não possuírem poderes. Ele se juntou a uma academia e se tornou um professor gastando todo o seu tempo para descobrir os mistérios da força de aceleração. Ele tinha uma idolatria em comum pelo Flash do século XXI que ele descobriu em sua investigação da força de aceleração e almejava se tornar um herói como ele algum tipo de obsessão pelo velocista. Ele desejou se tornar o próprio Flash. Elbar descobriu os eventos que deram ao Flash seus poderes de velocidade. Ele conseguiu com sucesso recriar o evento que deu ao Flash seus poderes e acabou ganhando super velocidade e uma conexão com a força de aceleração. Elbar voltou no tempo para conhecer o Flash mas ficou surpreso quando descobriu que estava destinado a se tornar o Flash reverso o maior inimigo do Flash. Neste momento ele desejou matar o Flash e se tornar o maior velocista da história. Ele em algum momento desconhecido adquiriu o programa Gideon de inteligência artificial e passou a usá-la para monitorar o Flash e descobrir sua verdadeira identidade para que pudesse matá-lo e concluir seus planos. Elbar finalmente conseguiu descobrir a identidade do Flash e voltou no tempo para matá-lo. Ele criou sua própria força de aceleração denominada força de aceleração negativa para ir atrás do Flash sem que ele o detectasse. Ele após descobrir a identidade do Flash viajou para quando Barry tinha apenas 11 anos a fim de matá-lo antes dele se tornar o Flash. Ele porém foi seguido pelo Flash do futuro e impedido de matar sua versão mais jovem. Porém Elbar decide matar Noralem a mãe de Barry acreditando que a dor da perda jamais o faria se tornar o Flash. Elbar ao tentar voltar para seu tempo descobre que perdeu sua velocidade e conexão com a força de aceleração. Ele então decide matar o Dr. Wells e assumir seu lugar no passado. Seu plano era criar um novo Flash e então usar sua velocidade para voltar ao seu tempo. O acelerador de partículas explodiu assim como na linha do tempo original e Barry Allen se tornou um velocista assim como Elbar planejou. Ele então influenciou Barry a se tornar um herói e ele planejava usar os meta-humanos de Central City para tornar o Flash cada vez mais rápido e então voltar para sua era. Ele ajudou Barry em vários momentos como quando ele ensinou a Barry a vibrar entre objetos e andar sobre as paredes. Elbar apareceu para Barry como o Flash reverso para que isto o instigasse a ficar mais rápido e por consequência seus planos se acelerassem. Ele foi muito mais rápido que o Flash e o venceu sem muito esforço. Elbar também colocou suas mãos em um prototipo de TAC a um dos laboratório Mercury onde mais tarde ele acoplou em seu uniforme e facilmente se via o aparelho funcionando. Elbar tem sua capsula de viagem do tempo destruída por Barry que não salvou sua mãe ele então opta por matar o Flash. Ele é muito superior ao Flash mais a de Town e atira em seu próprio peito matando a si mesmo o Elbar de que é seu descendente. Se deram o like, se inscreverem e deram o like é acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo. E se não deram o like está acompanhado com todos os cão que estiver no inferno. Caim, satanás, pão grosso e parafuso, bota fogo, Lúcio Fê que é o chefe de lá e meu avô que é o comandante de tudo. Vou botar para arrombar em vocês tudo. Obrigado. 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 Obrigado.